Rebelião numa cadeia da Grande Salvador terminou em violência e morte nesse fim de semana. Veja na reportagem de Júlia Sarmento. Durante toda a manhã, esposas e mães de presos do módulo 2 da penitenciária Lemos Brito pediam por informações. Ele não informa se alguns deles lá dentro estão bem, tipo o meu mesmo, não sei se está bem, não sei se está ferido, não sei se está morto. Ninguém sabe de nada e ele não quer falar nada. Os vídeos mostram homens arremessando pedaços de madeira e caminhando livremente com facões. Houve tentativa de fuga em massa. A rebelião começou quando os presos do pavilhão 2 estavam no chamado banho de sol, ou seja, do lado de fora das celas. A disputa entre facções criminosas pelo controle da unidade foi o que motivou a revolta. Por volta de 7 horas da noite, o batalhão de choque entrou no pavilhão e fez vistorias nas celas. Facas e armas foram encontradas no presídio. Ao menos 5 presos morreram e outros 18 ficaram feridos. Segundo o sindicato dos servidores da Polícia Penal do Estado da Bahia, apenas 3 policiais penais estavam de plantão na hora da reunião.